Bora fazer o evento sazonal e parar de conversa de gado? Olha só gente, essa semana de verão tá dando esse Porsche aqui que o pessoal tá falando que é bom em circuito, né? E 80% tá dando aquele SD1. Vamos pegar, né? Vamos fazer isso aí. Vamos começar pelos desafios mais fáceis, depois a gente vai para os mais difíceis, né? Se é que tem, né? Eu vi que muita gente já atualizou aqui tudo. Tire qualquer foto de um hipercarro no parque eólico de Monterham. Um hipercarro, beleza. Entra na garagem aqui, aperta o botão Y. Vamos procurar aqui um hipercarro. Aqui, hipercarro, volta. Vai mostrar todos os hipercarros e eu vou pegar qualquer um, né? Vou pegar essa Ferrari aqui. Ah, aqui achei. Circuito de parque eólico aqui, né? Então vamos... Será que aqui dá? Vou ficar daqui, ó. É, aqui... Ah, tem um negócio eólico aqui do lado. Eu vou até ficar perto dele. Tem até uns negócios aqui. Umas gavetas, né? Armário o nome disso aqui. Gaveta. Certo. Beleza, conseguimos o primeiro. Beleza, 3% já foi. Só de completar esse. Vamos ver o que tem na loja do Forza. Mano, tem um Apolo, cara. Mano, como eu já tenho um 30 Apolo, eu não vou pegar. Mas vale muito a pena. Esse carro aqui é top na classe S2. Tem a BMW aqui que modo campanha dá pra brincar. Mas modo online não é competitivo, não. Só pra quem quer colecionar. Tá muito bom aqui, não tá? Ah, esse aqui é corrida online em equipe, né? Ah, esse aqui é um evento de exibição. Esse aqui é fácil. Vamos fazer isso aqui. Tá aqui. Vamos entrar nesse evento solo. Vamos lá, vamos lá. É só completar isso aqui, né? Vem esse avião que treme a cidade. Meu Deus do céu. Bora. Esses eventos aqui é muito bom. Virem. Eu quero editar isso aqui e postar no canal hoje ainda. Nossa Senhora. Esse avião aí tá doido. Um avião que causa terremoto. Bora, bora, bora. Ele tá bem atrasado, olha. Ou então estão deixando esse desafio aqui muito fácil. Salve. Só um minutinho que agora eu respondo. Vamos. Vamos. Vai. Ai, eu tô passando bem antes dele. Vai, 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 vai. Bora. Ó, ele tá bem atrasado. Era pra ele ter passado aí agora. Rapaz, o bicho passa e treme tudo. Nossa. Tá terminando. Tá terminando. Nossa, ele tá bem atrasado. Bora, 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 bora. Show de bola. Salve, Pedro. Tamo junto, meu querido. Ó, concluímos o evento aqui. Esse aqui é só super willspin, né? Isso, um super sorteio. Olha só, 9% já, tá? Beleza. Vamos fazer esses três aqui, ó. Esses três aqui são bem easy, né? Esse aqui é online. Eu não vou fazer agora, não. Esse carro aí também eu não tenho interesse nesse carro, não. Vamos ver. Esse aqui é uma placa de perigo. Tem que saltar aqui 189 metros. Beleza. Esse aqui deve ser chato, hein? Ali, eu sei. Eu sei onde é que eu tô. Aqui, ó. Vai! Ó! Ha, ha! Deu certo! Tem que pegar não de frente, né? Tem que pegar de lado, porque se você ir em linha reta, não dá certo. E sair de terceira marcha ajuda. Então, tem que pegar de lado ali. De frente não vai dar, não. Ó, vamos ver o próximo aqui, Zé. Área de velocidade. Vamos ver essa área de velocidade, que é bem easy também. É no asfalto. Tem que passar numa média aqui de 156 km por hora, tá? Eu vou começar daqui, ó. Porque aqui, se eu pegar uma distância, eu já entro com uma média alta de velocidade. De 156, beleza. Vamos. Esse carro aqui, a gente sabe que ele... Ele... É... A gente consegue ele no leilão. Mas é o carro do... Esse carro aqui é do... Como é que é o nome? Carro de celeiro, né? É um carro de celeiro. Eu tô com a classe S2 aqui, viu, gente? Tô na G-S2. 178 km por hora. Mas pode usar outros carros, né? Eu tô dando exemplos de carros que o pessoal consegue de boa. 21% já foi. Vamos ver o próximo aqui, ó. Agora esse aqui. Esse aqui é uma área... Um radar de velocidade. 338. Tem que passar aqui, hein? 338. Vamos lá. Eu esqueci quanto que era. Acho que é 370, né? Eu esqueço. Eu tenho a memória. Vamos lá. Nossa, velho. Os caras estão passando aqui no gás, hein? 360. 346? Ah, tá. Então concluiu. O Rimac tem ele no... No leilão, gente. Beleza? Cadê o Super 7? Ó, os desafios do Super 7 aqui, gente. Pra quem não sabe, se você fizer esses 3 desafios... Esses 7 desafios aqui, você ganha um carro novo. Tá dando o Shelby 1000, cara. O carro do evento sazonal, né? É, pra quem não pegou, é um carro ótimo pra colecionar. Tem muita potência. Pra mim, esse carro só pressa pra fazer drag. Deixa eu ver aqui. Já fizemos quanto? 27% já foi. Agora são... Ah, não. Esse aqui é fácil também. Vamos fazer esse aqui que é fácil, que é o rivais mensais. Só entrar aqui. Tem que dar uma volta nessa pista aqui sem bater na parede, tá? Bora. Aff, Maria, velho. Bora, gente. Gente, eu bati na parede duas vezes já. Nossa, mano. O carro não tem freio. Não, eu vou bem devagar naquela curva lá. Pera aí que eu vou bem devagar naquela curva. Qual que é a classe desse carro? Deve ser D, né? Porque ele tá meio devagar. Entre aspas, né? Tá a 130 quilômetros. Bora. Vou frear aqui, né? Meu Deus do céu. É ali que eu bati, é toda hora. Vou bater, não. Você fica torcendo pra me bater, né? Cadê os Brody? Pra quem não sabe, tem uma semana pra concluir esses eventos aqui, viu? Começa toda quinta e termina na próxima quinta com outro evento de outra estação. Pronto, só isso, sem bater na parede. Ó, já fizemos 33%. É, deixa eu ver aqui. Ah, agora são as corridas, né? Nunca deixe a última mar na broteiragem. Ô, menino, tu vai se lascar pra lá. Tu tá com um diabo no diabo, é diabo. Vamos fazer esse evento aqui pra pegar esse carro aqui. Hum, corrida classe D, mano. Bora entrar aqui nesse evento aqui, classe D. Olha só, tem que fazer as três corridas que tem um ícone branco, pra depois fazer outra. Ah, vamos com esse aqui, ó. Gente, eu fiz esse carro aqui, esse 595 Essence. Vamos com ele. Vamos lá. Ó, o bichinho é brabinho. Bora. Bora. Eu coloquei no invicto, pra deixar bem o máximo, né? De dificuldade possível. Nossa, essa aí é antiga, Dudu. Pelo amor de Deus. Eu sou do interior, mas aqui também rola essas piadas aí. Muca, fica pistola. Tiringa. Tiringa é o C, carneiro. Olha o jeito que o cara escreve aí, menino. O menino escreve um... Um palavreado desse aí. Ih, rapaz, acabou a velocidade? Muca, meu nome é João Pedro Brangel, e quero fazer uma homenagem a você. Ela vai subir, ela vai descer, ela vai senta pra Mia Khalifa. Mia Khalifa. Mia Khalifa. Isso é minha, amor. Isso é minha. Ela vai subir, ela vai descer, ela vai senta pra Mia Khalifa. Mia. Mia. Pelo amor de Deus, gente. Meu Deus do céu. Nossa, velho. O carro acabou a velocidade aí. Eu vou passar nas curvas, né? Tomara, porque tá... Esse bugzinho é a pelão na classe B, velho. Na classe B, esse carrinho aí, Rally. Rapaz, é brabo, viu? Ele é brabo. Valeu, valeu. 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 Segura. Bora, 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 que eu quero passar isso aqui hoje ainda. Até que o carrinho não é tão lento, não, né? Tá com a média de velocidade alta, né? Tem uns carrinhos que não saem dos 80 por hora. Muka, seu canal tem restrição de idade. Sabia, sim. Tem que ter, né? Porque os caras soltam cada um aí, né? É bom colocar restrição mesmo. Ó, show de bola. Concluímos aqui essa corrida que foi tensa, hein? Aí, ganhamos o Vox. Concluímos a primeira corrida, né? 39% já foi. Vamos para a próxima corrida. Vamos aqui nessa que vai dar o Ford Raptor. É corrida de rua classe D. Pelo amor de Deus, hein? Vamos entrar aqui nesse evento aqui. Classe D! Ah, não. Eu já tenho esse carro aqui, gente. O Ford Transit. Pô, não pode ajudar ninguém aqui. O que é isso, gente? Vamos embora. Ford Transit. Esse aqui todo mundo tem, né? É um carrinho muito bom. Olha o carro aqui de funerária. Meu Deus. O que é isso, Forza? Esse carro é australiano, né? Acho que ele veio para cá depois que teve o Horizon 3. Poderia ter o Horizon aqui no Brasil, né? Porque aí... Nunca me joga na parede e me chama de Lagartixa. Que que é isso, men? Toma vergonha essa cara. Epapê! De novo Epapê! Epapê! Vem, vem, vem! Ela vai subir, ela vai descer, ela vai sentar pra me bater. Vem, bater. Vem, bater. Vem, bater. Vem, bater. Tamo junto, tamo junto. Vem, bater. Vem, bater. Vem, bater. Ela vai subir, ela vai descer, ela vai sentar pra me bater. Vem, bater. Vem, bater. Vem, bater. Vem, bater. E aí, essa música é engraçada. Vem, bater. Piscininha, amor. Piscininha. Brega. Piscininha, amor. Vamos rodar. Piscininha, amor. Piscininha. Piscininha, amor. Lucas Monrado acabou de doar cinco reais. Muito obrigado. Obrigado. Continua de pé, só esperando uma posição sua. Ai, ai, ai. Sai fora. Que que é isso, véi? Até errei aqui. Que música é essa que você ia cantar aí, cara? Não, não. Vai, vai, vai. Meu Deus. Nossa, esse carro aqui é brabo mesmo, hein? Nossa senhora. Quase que eu rumo o carro. Por que que esse evento sazonal o Forza fritou nessas classes baixas, hein? Nossa, agora eu tô com medo de perder. Vai, carro. Vai, parece que o carro dos caras anda mais que o meu. Tô esticando a marcha aqui pra não ver se embala. Meu Deus do céu. Vai, vai. Cadê o atalho do Rock Knight? Ó, fiz alguma coisa aí do Forza Tom, hein? Beleza. Ganhar alguma coisa ali. Concluído. Evento concluído. Glória. Ganhamos o carro da Ramona. Esse carro aqui é o da Ramona, né? Do Horizon 1. Beleza. Concluímos aqui 45%. Vamos fazer aqui a última corrida que temos. Classe A, né? Pelo menos aumentou um pouco, né? Bora entrar aqui no evento. Gente, eu vou deixar disponível a tunagem desse GTS aqui, tá? 2011 HSV a marca. Metaforando. Isso, Dudu, é o sazonal. Ah, o Mar falou alguma coisa e eu não li, velho. E já passou a mensagem dele. Peraí, Mar. Eu tenho que comprar um monitor grande, cara. Um monitor maior. Um dia nós chegamos lá. Olha só o que eu fiz. O tanto que eu sou inteligente. Eu peguei um... Você tirou o humor do teagônio. Você não analisou. Safado. Quem que eu analisei? Peraí, peraí. Como é que você sabe que eu não analisei a pessoa? É... Quando... Olha só. Eu tava precisando de um monitor pra ler o chat, né? E meu irmão, ó. Eu tenho uma aqui de 15 polegadas. Aí, beleza. Eu pensei, cara. Eu preciso fazer um esquema pra esse monitor ficar na diagonal, sabe? Porque o monitor normal, ele fica na vertical, né? Aí eu precisava colocar ele na diagonal. E precisava que ele... É... Pra ler o chat, né? Porque fica maior. Porque o monitor de 15 polegadas na posição normal dele. Aí dá pra mim só ler duas linhas do chat. Ah, já tá habituado, né, Mar? Desculpe. É... Capa. O Mar fala capa. O que que eu fiz? Eu ranquei o suporte que segura o monitor. Passei cola... Cola rápida. E eu colei... Na posição... É... Do monitor vertical. Ficou massa. Aí dá pra mim ler umas... É umas... Dá umas 20 linhas de chat. Bora. Depois eu vou gravar o meu setup e eu vou mostrar pra galera como é que tá. É um setup que... Ninguém pode inventar desculpa pra não querer... É... Fazer as coisas por causa de... Ah, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Não. É só dar um jeitinho que vai. Evento concluído. Glória. Ó, ganhamos... Ué? Eu fiz o evento com... Ih, rapaz. Agora lascou. Ó, concluímos aqui o evento, hein. 50%. Ganhamos uma roupa de alienígena. E ganhamos o Porsche. Ah, eu acho que aquilo lá é bug. Eu acho que aquela roupa de alienígena que eu ganhei... É bug do jogo, tá? É bug, velho. Tenho quase certeza. Porque antes de eu atualizar o jogo... Tava a roupa do alienígena quando eu ia completar 50%, né. Aí eu atualizei o jogo e só apareceu o Porsche. Ah, isso é bug. Eu vou ter que fazer um carro aí depois pra galera fazer o evento da TS. Porque, nossa, que ódio, cara. A gente já concluiu aqui, ó. Agora eu vou procurar uma corrida na ranqueada. É... Olha só. Vamos fazer aqui a ranqueada, tá? A ranqueada é só entrar aqui na aventura online. Aqui tem a aventura classificada. Aí vamos procurar aqui uma corrida. Tá bom, gente. Achamos aqui a ranqueada é classe S2. Corrida de rua. Vamos que vamos. A ranqueada, ela... Às vezes eu posso, às vezes não. Porque a ranqueada... O pessoal entra, né. E nem sempre cai a corrida que a galera quer, né. Quando cai corrida de cross, corrida de rali, eu sempre fico esperando o tempo passar. Você clicou pra entrar na corrida, apareceu que a corrida de cross não aperta mais nada. Espera o tempo passar. O tempo passa, aí... É... O jogo já pesquisa outra corrida automaticamente pra você. Agora, se entrar pra escolher o carro, não adianta mais. A primeira corrida ranqueada do mês, mesmo se você perder, você não perde pontos. Bora. Esse carro é bom, né. Nossa, tá dando umas quedinhas de FPS aqui, monstro, hein. Deve ser o modo online. Só falta eu cair da ranqueada e só achar a corrida de cross, né. Pelo amor de Deus, jogo. E eu tenho que compartilhar a tunagem do... Eu fiz a tunagem do ATS, né. E eu fiz a tunagem do outro... Do outro HSV, o roxo, né. Pra galera que não tem o ATS ainda do evento. Eu não sabia que ele era carro de evento sazonal. Meu Deus do céu. Então fica ligado aí. Vou compartilhar ele depois da corrida. O outro... O HSV roxo, que eu não sei o nome. Olha, gente. 66% dos eventos concluídos. A gente já fez isso tudo aqui, ó. A galera que fala, Mucco, eu fiz tudo. Tem que fazer isso aqui, ó. Se não fez isso aqui, não fez tudo não, viu. Tem essa prova aqui. Isso aqui é corrida em equipe. Eu vou pular logo pra esse aqui, né. Vamos ver o que tem que fazer aqui. Adquire pilote a Mercedes-Benz lá de corrida, né. Eu acho que eu já tenho até a tunagem. Vamos adquirir ela aqui. Eu tenho aqui uma classe B. Vamos lá. Mucco, achei um carro que você gosta. Conhece o Fiat Picasso. Ah, te lasca. Olha só, já adquirimos aqui o caminhão, tá. Ele tá com a tunagem aqui, classe B. Vamos ver se vai servir ou se a gente vai ter que alterar alguma coisa aqui. Vamos ver o próximo aqui, ó. Vencer três eventos de corrida de rua. Ah, joguinho. Sem vergonha, hein, véi. Três eventos de corrida de rua. Então não dá pra gente fazer aquele esquema, não. Corrida de rua não faz, não. Eu vou fazer essa corrida aqui. Ela é bem pequena, ó. Vou fazer essa aqui. Embora. O carro acelera rápido, hein. E ele sai empurrando tudo. Não dá pra ver nada. Tem que ganhar três, né. Ganha, repetir três corridas de rua. Opa. Tem duas tonagens, tá, gente. Tem uma classe B e uma classe S1. A B tá a B. A B tá melhor de manobra. Essa S1 aqui é mais errada, ó. Pra terminar logo isso aqui. No retão, ele acelera rápido. Muka motorista de caminhão é triste, viu. Ixi, quase que eu bato. Bora, 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 bora. Bora. Meu Deus. O bom é que ele bate nas coisas e nem sente, né. A câmera é muito... Ah, até que não dá pra ver de boa. Ah, tá. Essa aqui é mais próxima. Meu Deus. Essa aqui é a mais distante. É, até que dá pra jogar com essa câmera aqui, ó. Dá de boa. Nossa Senhora, velho. Ah, tem que fazer três vezes isso aqui. Mais uma, né. Porque eu já fiz duas. Vamos fazer aqui o próximo evento aqui. Presta atenção. A gente tem que conseguir três estrelas em qualquer radar de velocidade. Lá no... Ah, os jardins. Meu Deus. Eu já sabia. Eu já sabia. Vocês têm que ter paciência. Ah, gente. Vamos fazer aqui o radar aqui dos jardins. 217 de velocidade máxima. Agora eu não sei nem que rumo que é mais. Acho que... É aqui, ó. Sabia que eu ia bater nessa árvore. Vira. Olha. Deu certo. Deu certo, cara. Então é só pegar daquela árvore lá e ir reto. Tornagem tá compartilhada. Ah, ganhei dez habilidades de pintura arranhada. Pintura arranhada é fácil. A gente pode fazer aqui, ó. Aqui na rodovia. Só a gente ficar arranhando nos carros, né. Bora arranhar aqui umas pinturas. Pintorescas. Que diabo é isso aqui? Pintura arranhada. Pintura arranhada. Pintura arranhada. Pintura arranhada. Ó, o busão aqui é easy fazer uma pintura arranhada. O busão é easy. O busão é easy. Aí, ó. Pintura arranhada. Porrada. Ó, consegui. É, foi easy esse aqui, né. As corridas de rua que foi chata pra caramba. Ó lá, completamos 80%. 80% do evento concluído. Ganhamos o crawl e o rover. Aquele outro carro lá, aquele outro carro lá que eu ganhei, aquele lá é bug, tá. Eu vi que é bug mesmo. Não é trem de VIP, não. Gente, concluímos aqui 80%. Vamos ver o que que a gente tem lá no backstage. Deixa eu entrar aqui. Nossa, dois carrão bonito, hein, cara. Dois carrão bonito, mano. Eu tenho certeza que o pessoal vai querer votar na 458 pista, né. Eu tenho esse carro aqui, é lindo, mano. Vou votar nesse carro aqui, ó. Aí no canal tem vídeo mostrando os melhores carros pra pegar do backstage, tá. Show de bola, gente. Concluímos aqui o evento. Só esse evento desse caminhão aqui, as corridas de rua, foi meio chatinha, né. Eniflé, um site totalmente confiável, feito especialmente para você que é gamer. Além de diversos periféricos e acessórios de informática, aqui você encontra uma linha completa de PCs gamers com descontos incríveis. Desde o mais simples para rodar aquele seu jogo preferido, até o mais avançado para nunca mais passar dor de cabeça. O site também conta com um sistema integrado, onde você pode montar e personalizar o seu PC com todas as peças que deseja. São inúmeras formas de pagamento, facilitando ainda mais a sua compra. Ficou interessado? Acesse o link na descrição e não esqueça de usar o meu cupom de desconto.